Música 16 anos se passaram e Xantan não havia apenas que administrar o reino Embora a seguisse como um bom governante justo ponderado Nada preenchia o vazio e a escuridão deixados pela ausência de Ganga e seu filho Os primeiros fios brancos de cabelo adornavam sua cabeleira E foi assim Num dia desses de caça, Xantan não se viu diante de uma estranha visão Ele viu que o rio parou seu curso Ele ficou assombrado como que alguém poderia parar o curso do rio Então ele começou a pegar e seguir até um ponto onde ele via como se fosse uma pequena represa Ali ele tomou um grande susto Viu que somente uma flecha estava represando o rio Ele atônito buscava uma explicação para tal fato E deu-se conta da presença de alguém bem próximo junto a ele E quando ele voltou seu olhar Viu Ganga, a sua amada E ela estava do mesmo jeito de 16 anos atrás Não tinha envelhecido nada Os olhos do rei ficaram rasos, cheios de lágrimas Ele disse Ganga, minha Ganga, finalmente se apedaste de mim Todos os anos tenho vivido nas trevas Tenho estado todo esse tempo sozinho Pois não há mulher que possa ocupar o seu lugar Voltaste para mim e me perdoaste Ela pegou e disse Meu senhor, tudo o quanto tenhas alimentado Agora pertence justamente ao passado O crepúsculo no final do dia É tolo aclamar que o sol retorne Para que possa viver o mesmo dia novamente Mas o sol sempre volta trazendo consigo um dia novo Implacável é a marcha do tempo Chantando que saber como podia estar Sendo retida as águas do rio Ganges apenas com uma flecha E antes da resposta Apareceu um belo rapaz Que veio correndo elegantemente Muito belo e garboso, jovem Com rosto brilhante Se podia avistar daquela distância Ambos ficaram em silêncio Enquanto a figura atlética Se aproximava junto deles E ele disse Viste minha queida mãe Como eu consegui represar o rio novamente? Chantando ficou maravilhado E começava a entender o que passava E Ganga sorriu lhe dizendo Vê Esse é teu filho Chantando E voltando-se ao moço Apresentou o pai Saúda o teu pai O rei de Rastinapura Então estenderam os braços Um ao outro E se abraçaram Adorosamente Agora você entende O porquê da minha vinda? Disse Ganga Esse é Devavirata E eu trago conforme prometido Leve-o contigo Pois ele domina todas as artes De um grande guerreiro administrador Vashista O sábio cuja maldição Ocasionou tudo isso Foi seu mestre Ele aprendeu todas as escrituras sagradas De Brihaspate O guru dos semideuses Ele aprendeu a política E armas Com o Parashurama O qual derrotou 21 gerações De Xatres De guerreiros Nosso filho É um mestre em todas as artes e ciências E está devidamente preparado Para ser o mais digno herdeiro do trono Da dinastia de Puro E assim logo que ela disse isso Ela voltou a desaparecer novamente Da visão do pai e do filho E deixou eles ali unidos Em um abraço fraternal Quatro anos tinham se passado E Devavrata Era de fato um Xatra Era um grande guerreiro E versado na ciência da administração E dava muita alegria A seu pai Foi como se ele tivesse sido compensado Pelos anos de tristeza e solidão Os dois eram amigos E companheiros inseparáveis A cada dia se reforçavam Os laços fraternos Entre pai e filho O rei continuava se ocupando Em a caça Como sempre Um dia Ele com seu quadrigário Seguiram a margem do rio Justamente em seu campo favorito de caça Sentiu um estranho e nebriante perfume Como jamais sentira antes Como se hipnotizado Por tal fragancia Ordenou o servo Que seguisse o rastro Afim de localizar a fonte E a quadriga percorreu o trajeto Até que chegou em uma pequena vila E dali que provinha tal perfume Que a vassalara Chantando E era justamente De uma linda garota O rei percebeu Que aquela menina Tinha uma beleza Realmente impressionante Verdadeiramente Em comum Seu andar Parecia o balanço Das flores ao vento E seus cabelos Pareciam o oceano De tanta fluidez Então saindo da quadriga Ele perguntou a ela Quem és? O que fazes? Aqui? E ela prontamente respondeu Sou uma pescadora Meu pai É o próprio chefe Dos pescadores E devo fazer travessias Em uma barca De uma margem a outra Transportando as pessoas Que desejam chegar Do outro lado Tomado de muitos impulsos Chantando foi então Até o líder dos pescadores Que vivia ali Que era um homem rude Robusto E cheirava peixe Como não podia deixar de ser O sol Tinha ressecado a pele Ele tinha um rosto rubro Sua expressão Entretanto Destoava da rudeza Aparente Ele mostrava Uma certa astúcia No olhar Quando o rei chegou lá Que tal jovem Que tal jovem É mesmo minha filha E que também Em comum perfume Dela provém Também sei Que ela é a pessoa ideal Para desposá-lo Com grandeza e nobreza Desejo no entanto Somente uma condição Para que possa casar-se com ela Chantando impaciente Perguntou Qual a condição O homem então Explicou Por aqui Alguém certa vez Pedisse que o filho De minha filha Seria o rei De Raxinapora Se puderes me garantir Que o filho Que junto Vieres A conceber Será o herdeiro real Governando imediatamente Depois de ti Então ela será tua Mesmo tomado De monumental desejo Pela moça Chantando Regressou A seu palácio Três passados Pelas flechas Desapontado Ganga já tinha preparado Seu filho Para governar Com toda habilidade Ele não poderia usurpar O trono De seu próprio filho Mas estava de fato Muito desapontado Devavrata Contudo Encontrou seu pai De um modo Diferente Já não dirigia Muita palavra Parecia profundamente Amargurado Por mais que tentasse Descobrir Qual infortuno A batera sobre o rei Nenhuma resposta Obtinha Até que ele se aproximou Do quadrigário Que sempre acompanhava Seu pai E com muita Relutância O quadrigário Contou-lhe O que tinha acontecido E em seguida Após contar A intenção Do pescador Devavrata Ficou ciente Do que acontecera E ordenou O quadrigário Que levasse Na direção Do bosque Que margeia O rio Yamuna Até chegar A aldeia Dos pescadores Lá ele percebeu Que a moça Estava junto A barca Atacadas Nas margens E só podia Ser aquela Quem seu pai Se enamorara Pois a sua beleza Era de fato Impactante Apresentou-se Imediatamente Como príncipe E educadamente Convidou-a Para ir ao palácio O pai dela O líder Dos pescadores Surgiu Intervindo E não permitiu Que tal Se sucedesse O príncipe Falou Para o pescador O seguinte Sabes que sou Sou o príncipe Herdeiro E mesmo assim Puseste a meu pai Em faces de bodas A sua filha Condição Que como neto Haveria de herdar O trono De Hashinapura Então o pescador Explicou A previsão Que ele tinha ouvido Sobre a sua filha E seu neto Devavirata Então ansioso Para satisfazer Seu pai Devolvendo-lhe Assim a disposição E humor E esprevejou Pois que seja Será seu neto O herdeiro Da casa real Pois eu mesmo Renuncio ao trono Embora perplexo Com a afirmação Do príncipe O pescador Ainda conseguiu Expressar Seus temores E seus filhos Sei que és Pessoas De singular Nobreza Mas Se algum De seus descendentes Tiver a cobiça Do trono O que você fará O príncipe Espantado Pela ambição E a cobiça Do homem Diante dele Afirmou Imediatamente Irado Pois saiba Que Nesse momento Por meu guru Por minha mãe Que é a própria Deusa Ganga E por todos Os deuses E semideuses Eu juro Que jamais Me casarei Naquele momento O céu se abriu Numa brisa Perfumada E presenteou Em meio A todos ali Com pétalas De flores Magicamente Sob a cabeça De Vavrata Enquanto Se ouvia Vindo do celeste Bishma 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 Toda a aldeia Parou E os pescadores Ficaram ali Encantados A ouvir Essa manifestação Divina Em honra Ao rapaz E o pescador Diz Está consumado Ei lá Como fosse Sua mãe De Vavrata O saudou Convidando-a Assim a subir Sob seu quadriga Levou Diante De seu pai Que ainda Se ouvia O místico Coro Bishma Ao sabendo Que passara Santano Sentiu-se Culpado E amargurado Custava crer Que seu filho Tão viril Tão perfeito Se auto Impusera A existência Do celibato Tomando por um sentimento De satisfação E pesar Apesar Que conseguiu O desejo De seu coração Aquela Que ele Se apaixonara Concedeu ao filho Um valioso dom Ele falou o seguinte Usando para isso Os poderes Por mim Acumulado Por anos A fio De práticas Yógicas E austeridade Sem fim Nesse momento Em diante Devavvata Meu filho Morrerás Apenas No momento Em que ele Desejar